É esse aqui, parte 1, anime dos homens fortes em poses gulosas, acho que é esse aqui né, bora lá, anime dos homens fortes em poses gulosas, parte 1, do canal do Purim, vou me inscrever aqui no canal do Purim, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like pra fortalecer, qualidade de full como sempre né velho, 720p Bora, reagem a esse aqui, encaixe, toda sei game, versus fuma, versus fuma, cotaro do libela, radioativa, cara 20 minutos de vídeo velho, ah eu vou reagir porque tem muita gente que pede velho, mas peçam de 10 a 15 minutinhos no máximo rapaziada Olha, eu tava aqui em casa, experimentando os tipos de conteúdos que eu poderia criar pros meus inscritos tão radicais, foi então que uma luz pairou sobre a minha alma, e eu comecei a visualizar uma imagem das pessoas mais fabulosas do mundo e pensei, hummm... E se eu fizesse um vídeo sobre Jojo, homens musculosos em poses gulosas, não, calma, calma, gulosas não, gulosas não, fabulosas, então essa vai ser uma série fabulosa, não, agora vai ficar gulosa, uma série gulosa dos personagens mais maneiros do mundo, sobre todas as partes de Jojo E é claro que hoje eu vou começar com a parte 1, Sangue Fantasma, se você aí mamífero nunca assistiu Jojo, o seu cérebro tá atrofiado, depois desse anime você vai enxergar o algoritmo do Youtube, vai despertar o sharinga, mas caso você nunca ter assistido... Cara, teve um amigo que me... nossa senhora, esse react vai ficar grande porque eu vou ter que pausar pra comentar Fala Samuel Ribeiro, e aí meu querido, seja bem vindo O... vai fazer estrela todos os anos, não vai fazer não velho, não pretendo fazer tatuagem não Talvez eu faça aquela, sabe como, que some com o tempo velho Cara, teve um amigo que me comentou no... eu fiz um resumo sobre a minha crítica a Jojo, eu falei que sim É... Jojo não se leva a sério né velho, porque tem uns bagulho ali que é inexplicável e ao tempo todo Um anime que se leva a sério, ele não vai cometer um, assim... né, um cara que é partido ao meio ali, né velho Um cara não vai ficar botando umas doideiras dessas aí, um cara que se protege de uma metralhadora com uns fios de cabelo O anime não vai meter essa aí e falar que é um anime que se leva a sério né velho Então, na minha opinião, eles... é um anime que tem as bizarrices dele ali e é isso aí Teve um amigo nos comentários que falou que não, é um anime que se leva a sério, é um anime sério Tá, acho que tem as partes sérias, mas tem a parte da zoeira também né velho O Jonathan é surreal velho, tamanho desse cara Caraca O anime tá sendo lançado desde 2012 e até agora já adaptou 5 partes, então falta ainda 6 a 7 a 8, União Flasco Vamos começar então com Jojo parte 1 Sangue Fantasma O anime já começa com um acidente de trânsito, irmão Um véio ricão conseguiu capotar uma carroça Como que alguém capota uma carroça? Ele bateu com... A bizarrice já começa aí cara, como é que um cara que tá ali pra roubar ele vai... O cara tá tentando me ajudar O cara tá tentando me ajudar Muito tarde irmão, porque olha o cavalo, tá virado na vez Olha mano, tem uma mina toda arregaçada aqui Olha o pezinho dela aqui Ah, pois é Lá em cima do barranco tinha um velho safado só fitando a merda que deu Ele meteu o olho e falou Caralho, tem uns burguês mortos ali na pista, vou roubar tudo Mano, eu não sei fazer voz de velho, me desculpa Tem um homem lá, Guzão, com esse bigode Olha esse bigode Eu acho que a pessoa com bigode, ela passa mais respeito Mas não pode aquele bigode podre de mano Tem que ser o bigode, bigode aristocrata burguês O velho safado tava roubando o seu bigode E o cara acorda do nada, pau Muito obrigado por salvar a minha vida Caralho mano, esse velho é muito burro, ele nem percebeu que eu tava roubando ele Minha mulher e meus filhos estão bem Caralho mano, essa minha voz de... Essa minha voz de pessoa morrendo tá igual o Dom Corleone, velho Pelo amor de Deus Então, a sua mulher foi de vala Eu sei que você não perguntou pro seu motorista Então, tô chegando lá, hein Foi de ralo, só que o bebê está intacto Mano, o Sr. Bigode ficou tão triste que ele chora na chuva É o que eu vou repetir, velho Eu tô vendo tanto bagulho do Family Friend E na hora que eu vejo uns bagulho assim, mais pesado assim Acho da hora pra caralho Ele chora na chuva Muito obrigado meu salvador, me diga o seu nome Dario Brando Dario Rango Dario Brando Dario Branco É Brando, caralho Dario Branco, eu sou o Joe Star e sempre terei uma dívida com vocês Caralho, arregaçou minha garganta Caralho Aí já rola um time skip de 12 anos e mostra que o Sr. Bigode é rico para um caramba Ele mora tipo na Netolândia É aí que nós temos o primeiro vislumbre do protagonista do anime O Jojo Você já devia saber dessa merda Mas vai que você é um Neanderthal usando o computador Mas Jojo é uma abreviação do nome do personagem Eu não sabia velho, até eu descobri, até falar no anime ali velho Não, na verdade, na hora que o rapaz chama o Jonathan ali de Jojo Aí eu pensei, ah tá, eu pensei assim, por que Jojo? Aí eu lembrei, Jonathan, Joestar, Jo, Jo Eu não sabia velho Na próxima temporada é o Johnny Joestar E assim vai Todos os Jojos são diferentes pra caramba Tanto no visual quanto na personalidade Esse que é o primeiro é o Jojo mais todinho Porque ele é tipo o Capitão América, sabe? O cara bonzinho que só faz o correto Esse cara nunca roubou uma galinha na vida, mano Eu duvido que ele baixaria um torrent na internet Porque ele é muito certinho Não que eu faça esse tipo de coisa, claro Lembra daquele velho que tá roubando? Eu faço Então ele tá morrendo O bicho devia fumar, mano, seis maços de Marlboro por dia O cara tá na merda O cara tá acabado Só que ele também tem um filho E antes de morrer ele já manda Moleque, papai tá indo embora Tem uns cara ricão chamado Joestar que me deve um favor Cola nele que eles vão cuidar de você Tchau, morri É, filho Você já ouviu falar na maldade? O cara ruim, o filhote de tatu, o arroto de cadela O filho do fumante Tudo de ruim desse mundo e fabuloso ao mesmo tempo Tá ligado que quanto pior a pessoa é É o mal encarnado, velho Tipo o Darth Vader A cara dele parece um testigo com asma Só que esse cara, ele é tão ruim É tanta maldade Que não afeta ele O cara continua numa forma fabulosa Tá bom, tá bom, irmão Confia no pai que você vai ver Eu não sei se eu falei, mas o nome desse moleque é Diobrando E ele vai morar com a família Joestar Mano, ele desce da carruagem Já fazendo a pose mais É maravilhoso e trevoso Esse olhar É, se ele leva a sério pra caramba Olha, velho O Jody, que é um menino bonzinho Ele não percebe a maldade encarnada na frente dele Oi, eu sou o Jody Você deve ser o Diobrando Pega na minha mão Tá vendo aquele cachorro ali? Ele não dane e não morde O filho de uma retenvela Deu uma bicuda na cara Do cachorro Defende esse cara agora Pô, sonso é o pai do Dele também, né, velho Do Jonathan, né, velho O cara não vê nada que acontece Ele chutou a cara de um cachorro Se isso ainda não tá bom pra você Depois ele vai queimar o cachorro vivo Esse filho da puta Queimou um cachorro O cachorrinho vivo Essa merda, mano Quanto sofrimento Você consegue encontrar outra definição de maldade no dicionário Que não seja Diobrando No começo do anime é isso aí O Diobrando vai morar na família Joestar E na frente do senhor bigode O moleque é um anjo Ele parece a Moana de tão gente fina Mas quando ele fica sozinho com o Jojo Ele é o filho do capeta A única coisa que ele faz é zoar o Jojo Mano, olha essa treta Aí eu achei que ele tinha furado Ele tinha uma namoradinha Mas ele é um cara muito inocente Tipo, era um amor verdadeiro Uma coisa pura Coisa que não existe no dia de hoje Tu já ouviu falar numa criatura chamada Raspa Canela? O Talarico Sabe quando o teu melhor amigo Começa a namorar a sua ex-namorada? Você conhece muito bem esse tipo de pessoa Então, o Diob descobre Que o Jojo tinha uma namoradinha Episódio 6 da segunda temporada Ele solta o Laricô pra mostrar que era melhor que o Jojo Você e Jojo nunca se beijaram, não é mesmo, sua cretina? Então, seu primeiro beijo foi comigo Diobrando A mina fica tão em choque Em choque Que ela começa a lavar a boca com a água do esgoto Mano, a menina perdeu o rumo da vida O começo do anime é isso aí O filho do satanás Fudendo com a vida do Jojo Ô, eu nunca peço pra vocês se inscreverem no meu canal Eu nunca peço Quase nunca eu peço Só que aí quando eu não peço Ninguém se inscreve também Tô no episódio ali Pelo que eu me lembro É onde eles acabam de descer o cacete no... Porque, mano Pelo amor de Deus, velho Um carinha que tem um stand de água lá Depois disso tem outro timeskip Pra eles um pouco mais velhos na faculdade E os caras ficaram enormes Enormes Parece que o maluco engoliu o Léo Stronda Não, olha pra isso, cara E o Shambon E ficaram desse tamanho, mano E o Shambon E ficaram... Olha esse frame aqui, velho Eu acho que isso aqui é do anime mesmo, velho Não tá editado pra ler dele não, velho Acho que é do anime mesmo, velho Olha pra isso, velho Que lindo, cara Só que aí tem um plot twist que ninguém esperava O Jojo e o Deal ficaram amigos Aí você fica assim, mano Será possível que uma pessoa que queimou um cachorro pode mudar? Cara mudou da água pro vinho Não, aí eu tenho uma explicação Eu tenho uma explicação pra isso daí O próprio Deal fala No episódio anterior Que pra ele conquistar ainda mais a confiança do... Do... Do rapaz, do pai do Joe Foi alguma coisa assim Um diálogo assim Pra conquistar... Sem filtrar mais Aí me fugiu a palavra agora aqui Se familiarizar melhor com a família ali Era ele mudando um pouco o comportamento dele Ser um pouco mais... Baixar um pouquinho a bola, tá ligado? Ele mesmo fala isso no episódio passado, tá ligado? Tem muita gente que fala que ele mudou da água pro vinho Não foi assim Teve um diálogo Quando ele falou que ele ia fazer isso Pra ver se ele ganhava um pouco mais de confiança Até mesmo do próprio Jonathan, né, velho Ele fala isso Aí a gente descobre um negócio muito triste Triste demais É uma explicação, né? O senhor Bigote tá nas últimas O véiote tá morrendo Não foi assim do nada Aí o Joe e o Deal vão visitar o velho O velho Filhos Que bom que vocês se dão bem agora Essa vida de putangueiro deu merda Não se preocupem comigo Mano, esse anime é uma loucura, velho Que do nada Do nada ele se transforma De uma história de um cara que queria roubar a fortuna da família E vira um Xerox Holmes, velho O Joe vira o maior detetive do mundo O L E descobre que o Deal tava dando remédio envenenado pro senhor Bigote Olha esse maluco, mano Olha esse filho da puta Pela primeira vez na vida Essa parte precisava de mais, velho Precisava de uma temporada inteira, velho O maluco joga ele de cima da escada e Vapo Que porra é essa, irmãozinho? O Joe ficou forte demais É o puro danoninho isso daí Enquanto o Joe tá no modo Xerox Holmes O cara viu um membro da Scotland Yard Mano, mano Eu esqueci de falar um bagulho no começo do vídeo Que a família Joestar tinha uma máscara de pedra Que ninguém sabe o que ela realmente faz E claro que o filho do pica-pau Começa a investigar sobre essa máscara de pedra E ele descobre que se ela chupar um sanguinho Ela pode transformar as pessoas em vampiros É isso mesmo que você ouviu Vampiros Sabe aquela criatura que te chupa a noite inteira? Que mata sem piedade? Ai meu Deus, deixa eu dar uma chupa aqui Mano, esse cara é um gênio O cara conseguiu misturar Xerox Holmes Homens musculosos com poses gulosas Com vampiros que transcendem a outro nível da existência Tudo bem que o nome do anime é Jojo Aventuras Bizarras Aí o Jojo consegue as provas Que o Dio tava envernanando sim o senhor bigode Ele chama a polícia, o golpe, a porra toda E na hora que eles vão dar voz de prisão no meliante O Dio fica maior Tudo bem, pode me prender Me desculpe, Jojo Eu não queria fazer isso Algeme os meus braços Pau O cara arranca uma faca redonda do bolso E quando ele vai dar uma facada no braço do Jojo Nesse momento o senhor bigode pula na frente e se sacrifica Maldito Dio Brando O cara matou o doguinho Roubou o beijo na namorada do Jojo E agora matou o senhor bigode Eu nunca vou te perguntar Aí os tiras sacaram a arma e Vrá, 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 vrá Só bala que voa e fuzila o menor Só que antes disso O Dio tinha metido a máscara trevosa na cara Foi nesse momento que meus olhos se encheram de lágrimas Assim como um copo de todinho Enquanto o senhor bigode se despede de Jojo Antes de dar o seu último suspiro Pelo menos o Dio morreu Errado seu animal O Dio virou um fodendo vampiro O vampiro Mano tu tá de sacanagem velho Esse anime é muita loucura velho O maluco virou um vampiro O maluco ficou tão puto Mas tão puto que ele virou o diabo O diabo Literalmente ele enfia os dois dedos na cara do policial E chupa a vida dele como se fosse um milkshake Só que não para por aí Porque ele arremessa o policial igual uma shuriken O cara arranca a cabeça de outro policial Isso aí é bizarro Isso mesmo Ele arranca a cabeça de outro policial Mano as aberturas de Jojo são muito legais E a da primeira tem uma cena que o Dio tá subindo a parede com a força do ódio Com a força do ódio E é nessa cena o cara vai fincando o pé no cimento escalando a parede Foda E o Jojo bota fogo na própria casa Nossa essa parte é outra também que foi Desesperada De eliminar o poderoso vampiro Dio Essa é uma luta muito maneira E aí mano o Jojo empala Empala Enfia o Dio num ferro enorme No meio do fogo E o Dio literalmente evapora O cara desintegra O bicho sumiu Nossa pura Então acabou o anime Que final cocô Não esse aí não é o final Porque a gente ainda tá no episódio 3 mano O anime tem 9 episódios Por que eu inventei de fazer esse vídeo mano Nessa hora da noite velho Pra resumir um pouco Senão esse vídeo vai ficar com 35 horas de duração Será que eu não lembrava disso não É 9 episódios a primeira parte Então o Jojo descobre que o Dio não morreu porra nenhuma E ele tá criando um clã de super vampiros Zumbis Assassinos Pra dominar o mundo O cara tá fazendo tipo Sistema de pirâmide das trevas Pra dominar o mundo É então que o Jojo conhece o maluco mais maneiro de todos O senhor Zepery Que começa a ensinar ele um poder chamado Ramon Funciona mais ou menos assim Se você controlar a sua respiração Dá pra fazer umas coisas magníficas O cara vai mostrar o poder pro Jojo E ele começa a dar maior cheiradão no ar E ele vai dar um murro no meio de um sapo velho Mano Esse sapo ia esfarelar com aquela porrada E aí tu já fica como? Ô outro filho da puta Pra mal trota os bichinhos Só que a respiração dele é tão embaçada Que quando ele dá o socão Ele desintegra a pedra E o sapo fica intacto Nossa quase tive um derrame aqui É intacto A energia atravessou o corpo desse anfíbio E explodiu a pedra Carai meu irmão Se fuder é todo dia essa merda Esse negócio da respiração eu comprei a ideia Fácil até porque Kimetsu usa esse conceito da respiração né velho Até mesmo na vida real Muita gente que mexe com Com academia e tal Eles falam que a respiração A forma como você respira ali Durante o exercício é muito importante Ajuda no desenvolvimento ali e tal Tem esse bagulho aí na vida real Eu tava sentado na pedra de boa E veio um cara me dar um murro Enquanto tudo isso rolava Lá num castelo Olha essa pose mano Olha essa pose mano Cê tá vendo isso O Dio tá lá Ele acabou de chupar o sangue de uma gostosa O maluco é pura maldade Ele não perdoa ninguém Eu nem sei porque eu falei do Dio agora O Jojo começa a treinar Pra aprender essa parada do Ramon E ele se junta com uma galera E eles vão atrás Pra eliminar o Dio da face da terra Mano eu esqueci de falar Do melhor personagem dessa temporada O Speedwagon Faz sentido Mano esse Speedwagon O menor é muito louco mano Porque ele tem um chapéu Igual daquele hominho do Mortal Kombat Que joga e Só que a diferença é que Ele arremessa o chapéu com a cabeça Um grau Isso mesmo mano O cara arremessa o chapéu com a cabeça Com a cabeça Então eles formam um grupinho De super mocinhos Que vão lá enfrentar o Dio Chegando lá acontecem várias lutinhas Isso é o normal de todo anime Todo anime é assim Você tem que enfrentar vários hominhos Pra depois chegar no chefão É igual o jogo do Sonic O legal é que em toda Literalmente Todas as lutas Parece que o Jojo vai morrer Nossa eu não consigo mais lutar O meu Amon está no limite Bal do nada Do nada Ele fica pica de novo Fica igual o pai Forte E desce bala no... Opa A live caiu aí rapaziada Tá de boa aí? O meu notebook aqui caiu a live Deixa eu abrir no celular aqui Só um minutinho Perdão aí rapaziada Não No meu celular está funcionando de boa Não Tá de boa Tá de boa Ah no meu notebook ele caiu Deixa eu voltar o vídeo lá então Peço perdão Esse é o poder da amizade E da perseverança Até aí tudo bem Eles estão lutando com os meninos fortes Tem uma hora que o Zeperi O cara que deu o murro no sapo Ele é cortado no meio O cara foi cortado no meio Essa é a única parte Onde eu não consegui comprar a ideia não velho Não me desceu essa parte do Zeperi aí velho Caralho O Zeperi Ele foi cortado no meio Até aí É Com dificuldade mas É Falei Beleza Bom E morreu Tardinho do senhor Zeperi Mano O cara perdeu a metade do corpo Ele vai se arrastando E passa a técnica secreta dele pro Jogi Você entendeu isso? O cara não tem a Exato Aí Cagou tudo mesmo Por quê? Foi cortado no meio Eu inventei uma teoria na minha cabeça Que Pô O Ramon é muito utilizado pra cura também Né velho Cicatrizar ferimentos Então Assim como No Enkimetsu Eles Naquela parte do Hashira Do fogo ali Das chamas Do Hengoku Ele Meio que ensina Que ele O Eles podem Cicatrizar Parar sangramento Com A respiração ali deles Aquela parte com a casa Vai ter spoiler Rapaziada Né Perfura ele lá Ele Meio que tranca o ferimento dele ali Né velho Usa a respiração dele pra segurar ali Cicatrizar Entre aspas ali O ferimento E Deixou o braço do acaso Preso ali Então o que que eu entendi O Zepp Ele pode ter usado Esse mesmo conceito Pra Parar Ou pelo menos Diminuir Significativamente O sangramento dele ali O que poderia manter ele um pouco Mais Um tempo a mais vivo Né velho Aí chega o momento Onde ele passa Todo o Ramon dele Toda a força vital dele Pro Pro Jonathan Ou seja Ele não tem como mais Ele manter o Sangramento Estagnado Né velho Estacado Sei lá Não sei como ele fala Então ali já era Não O cara continua Vivo Vem Não dá pra comprar Essa ideia Amigo Não tem Não tem da cintura pra baixo Ele vai se arrastando E fala Jojo Pegue todo o meu poder Agora se ele morreu Ele passou tanta energia Que ele ficou velho F Ele passa todo o poder Mas aí Ele continua vivo E falando Não faz sentido Porque o sangue Carrega o oxigênio Então ele não teria Como usar o Ramon Pois é Eu tentei arrumar Uma desculpa Tá ligado Mas Não dá O homem Que deu um murro Num sapo Aí o George ficou puto Com razão Eu quero que você preste atenção Na força que esse cara faz Olha isso A cara de pistola Do maluco Nessa hora Ele ficou muito brabo Ele deu um murro Eu curti disso Eu já falei Negócio de personagem Fodão Assim Caraca O cara é forte Pra caramba Isso aí eu curti Porque o bicho derrete O bicho derrete Ele expurgou Toda a maldade Do coração Desse homem Mas ele derreteu Tem bizarro no nome Exatamente Esse filho da puta Que perdeu metade Do corpo Ainda tá vivo Ele aguentou Pra morrer Nos braços Do George E falar Você Precisa parar De obrando E destruir A máscara De pedra F Agora morri De verdade F F aí chat Aí beleza Os caras já derrotaram Todos os minions No meio do caminho Eles encontram Outros caras bizarros Mano o maluco Dá uma voadora Voadora no Jojo Que eram amigos Do Zeppeli E o mano olha Com uma cara Uma cara de Ué Cadê o senhor Zeppeli Ah Então né Se pá ele morreu Então finalmente O destino coloca Os dois cara a cara Jojo Versus Dio Os irmãos Unidos pelo destino Assim como todos Os animes Antes das pessoas Saírem na porrada Elas tem que ficar Um episódio inteiro Conversando Mas olha isso velho Tem como explicar Essas posições gulosas No meio da conversa Olha isso mano Nossa Essas são as poderosas Jojo Pô Mano Uma coisa maluca Desse anime É porque ninguém Nunca ataca ao mesmo tempo Um cara vai lutar E ficam outros Cinco malucos Explicando o que Que tá acontecendo Mano Eu preciso me segurar Porque Quem não Quem tá acostumado Com o Shonen Esse modo padrão De anime aí Vai achar esquisito Porque Cara é muito Eu fico dando risada Tem hora O cara pega uma faca Aí um personagem grita Ah lá Ele está segurando Uma faca O cara Começa a energizar O Ramon na mão Ah lá Ele está concentrando A sua respiração O que Respira Respira Respiração Que faz com que A energia do Ramon Sei lá o que Flua Entre seu braço É sempre assim Esse é o anime Todo assim Tá ligado No começo Você acha meio estranho Mas depois que tu pega A ideia ali Você dá muita risada Essa é a parte Mais engraçada Do anime O maluco Esse cara Exatamente E ele vai dar Uma voadora Na boca do Dio Mano O Dio Ele é tão escroto Que ele defende E abre as pernas Do maluco Mano Olha que cena maldita O cara Abriu as pernas Do maluco No meio da luta E fica tipo Um olhando pra cara Do outro Tio Você caiu Na minha armadilha Agora tome Um golpe Eletrizante Agora é a cena Mais da hora O Dio Congela o cara E explode O maluco Ele explode O maluco Congelado Fica todo mundo Olhando com uma cara De cu Meu Deus Ele explode Nossa Amiguinho Ah meus amigos Mas uma coisa Que ninguém pode negar É que Jojo Sempre te surpreende O cara foi Explodido Ficou só a cabecinha Dele É só a cabeça Dele A cabeça Pega uma rosa Com a boca E cospe No olho do Dio A cabeça Viva Cuspiu Uma rosa No olho Do Dio Cara Parando pra pensar Isso aí é um detalhe Que me fugiu Né velho Como é que ele Usou o Ramon Talvez Ainda tinha sobrado Um pouquinho Que ele energizou A rosa Pode ser A gente pode Criar teorias Que expliquem Isso aí Mas Dio Eu não sei se você Ouviu bem Então limpe Esses seus ouvidos A cabeça Cuspiu uma rosa No olho Do Dio Mano Sério Eu sou muito feliz Assistindo o desenho Japonês Calma Deixa eu espirar fundo Agora Porque o Jojo Corta o Dio No meio No meio Fica Sabe O cara Abriu no meio Sério Cortou o cara No meio E ele consegue Colar de volta Com a mão Aí a porrada come O Dio solta raio Pelo olho O Jojo Dá vários socão Até que chega uma hora Que ele falou O Dio solta raio Pelo olho O Jojo Eu não tinha reparado A cara do Dio Aqui não Caraca É meme ou não Dá vários socão Até que chega uma hora Que ele falou Chega dessa merda Dá um soco duplo Assim ó mano No peito do Dio E consegue explodir O maluco Com o Ramon Olha Presta atenção Na pose Fabulosa Do Dio morrendo O maluco Tem estilo Na vida E na morte Pronto Finalmente Eles derrotaram O homem Que era pura maldade F Dio Brando Aí vamos pro último episódio O Jojo E aquela namoradinha dele De infância Que o Dio roubou um beijo Então eles se casaram E vão fazer um rolê de barco Só que o Jojo Percebe que tem um bagulho Estranho naquele navio Algo não me cheira Bem dentro desse barco Eu vou dar uma investigada E quando ele desce Na área de carga Tem um velho de costas E quando ele vira Ele tá segurando A cabeça do Dio Viva Dentro de um pote De maionese Mano caralho Meu parceirinho Esse Dio Não morre Nunca A cabeça Do Dio Tá viva A cabeça Do Dio Tá viva A cabeça Dentro do pote Começa a soltar o papo reto Jojo Nossos destinos Estão entrelaçados A minha missão É dominar esse mundo Mas agora eu percebo Que eu preciso de você Então me dê o seu corpo Eu quero o seu corpo Para me tornar Uma existência perfeita Velho Você tem noção disso A cabeça do Dio Pediu o corpo Do Jojo Pra ele Ah aí Jojo Por favor Me dá o seu corpo No final eles conseguem Explodir o navio O Dio solta raio do olho Que fura o pescoço do Jojo E no final Tudo no maior estilo dramático O Jojo segura a cabeça do Dio Dio Realmente nossos destinos Estão entrelaçados Eu sinto um estranho carinho Por você Eu não entendi essa frase Mas agora Nós vamos morrer juntos A Erina Que é a mina do Jojo Consegue fugir Dentro de um caixão De ferro O barco explode E o Jojo morre O Jojo morre Junto com a cabeça do Dio Sim O Jojo é diferenciado Velho É sério Velho O bagulho termina Com a Erina Sobrevivendo com o bebê Que ela pegou De alguém no barco E acaba o anime Velho Fim Jojo morreu Eu não queria dar spoiler Mas vocês estão ligados Que o Dio não morreu Ele volta na parte 3 Esse filho da puta Uma paixão toda Cara Que maravilhoso É a primeira parte De Jojo E eu vou falar Uma parada Para vocês Essa é a parte Menos bizarra Entre todas as temporadas É sério Enfim Mas Cara É aquilo que eu falei Velho Eu não achei ruim Não Mano A parte 2 Tem zumbis Vampiros Nazistas No México Chamado Santana Mas A parte 2 É assunto Para outro vídeo Esse foi Meu resumão De Jojo Sangue Fantasma Eu não sei Se eu vou fazer A parte 2 Eu quero muito Mas vai depender Muito Deixa aí no seu feedback Deixa o joinha E aí se tu curtir Talvez eu faça a parte 2 Cara o que salva a parte 2 Ali Não é ruim Mas o Joseph salva pra caramba O poder é de vocês O protagonista é Pô As cenas dele ali É muito foda Velho Cara Vídeozão brabo Velho Resumiu bem aí A parte 1 Cara Só descobre a questão ali Do Gil Velho Que do nada Ele ficou amiguinho do Jonathan Não foi do nada Pelo menos não na minha opinião Ele tem um diálogo Onde ele diz que vai mudar O comportamento dele Vai ser um pouco Mais Receptível Ele vai Tentar Ganhar mais a confiança Tanto do Jonathan Quanto do Senhor Joe Star Lá Do pai do Jonathan Então ele muda Ele começa a ficar mais amigo Do Jonathan Ele tem esse diálogo ali Tá ligado Antes disso aí acontecer Então não foi assim do nada Teve uma explicação antes Pra mim a parte mais bizarra É a parte 8 É a parte que faz Deixa eu usar o bizarro No nome Jonathan É o santo Encarnado Por aí Velho Cara Parabéns por O vídeo Ficou incrível Velho Tchau